Olá, meninada! Olá, pessoal! Eu sou a Proeliza e eu a Pracir. E nós preparamos uma aula muito legal hoje. Quem adivinha? É hora de um momento muito esperado por vocês. É o momento em que a gente declama um texto chamado Poesia. Isso mesmo, meninada! E a poesia de hoje é de um autor chamado Vinícius de Moraes. E o nome dela é As Borboletas. Isso! Vamos falar de borboletas. E a Pracir preparou uma música antes de a gente começar a ensinar a poesia. Vamos lá, Pracir? Preste atenção que agora eu vou contar Uma poesia eu vou te ensinar De novo! Mais uma vez, Pracir? Preste atenção que agora eu vou contar Uma poesia eu vou te ensinar Isso! Pracir, você pode tocar bem baixinho Enquanto a Proeliza Declama a poesia do Vinícius de Moraes? Com certeza! Fique à vontade! Que ótimo, então! Vou começar, tá, meninada? Mais uma vez, eu vou contar pra vocês o título dessa poesia. Ele se chama As Borboletas Isso mesmo! As Borboletas Brancas, azuis Amarelas e pretas Brincam na luz As belas borboletas Borboletas brancas São alegres e francas As borboletas azuis Gostam muito da luz As amarelinhas São tão bonitinhas E as pretas, então Oh, que escuridão! Isso mesmo! A poesia de Vinícius de Moraes Fala sobre as borboletas E a gente descobriu Que essa poesia Ela foi musicada É! Vários artistas cantaram essa poesia E a Procy Que tá aqui do meu lado Vai cantar pra gente Não é, Procy? É, sim! Só que antes da Procy cantar pra gente Eu ouvi um barulhinho Diferente Daquele instrumento Que ela ensinou pra gente Da última vez A Procy já tinha ensinado pra gente Um outro instrumento Que tal agora A Procy dizer pra gente Que som é esse? Que som é esse? E olha que lindo! Ele é todo colorido Quem adivinha O nome desse instrumento musical? O nome desse instrumento É chamado xilofone Xilofone Repete comigo, Proc Xilofone Isso, mais uma vez Xilofone Agora é com vocês O nome desse instrumento é? Isso mesmo, meninada! Xilofone E que tal agora A Procy Mostrar pra gente Como que toca o xilofone? Como que ele é? O que é isso na sua mão, Procy? Dá pra tocar o xilofone com o dedo? Não, não, não Como que é? Como que faz? Esse instrumento É um instrumento melódico É um instrumento melódico Porque nele Nós podemos cantar Cantar Tocando Ou tocar Cantando As notinhas Melodia São notas sucessivas Dadas uma após outra E no xilofone Nós podemos fazer isso Tocar Uma nota Após a outra Formando a música E Melodiando canções Que já conhecemos Ah, eu adorei Descobrir essa curiosidade Você sabia que no xilofone Tinha sete notas musicais? Sete? Calma aí Vamos contar? Chega um pouquinho mais pra frente O xilofone, Procy Vamos lá, meninada Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ué Por que tem oito, Procy? Tem oito teclas Em metais E uma Se repete A mesma nota A mesma nota desse daqui Que está no grau É a mesma daqui Que é mais agudinha Vamos ouvir? Ah, vamos sim É a mesma nota Porém Como é o nome dela? Dó 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 Ré Mi Fá Só Lá Lá Só Dó De novo Ele ficou bem bonito Vamos lá, final, Gogô Dó Ré Mi Há Lá, sol, lá, si, to. Aê! Vocês cantaram lindamente, meninada! Eu sabia que vocês iriam arrasar. E a Pró-T ensinou para a gente a tocar o xilofone. E agora, Pró-T, o que vamos fazer? O que você acha da gente cantar a poesia que eu acabei de ensinar? Ótima ideia! Ótima ideia? Vamos ensinar a meninada, então, esse ritmo, como que acompanha, que é um desafio para mim também, tá, meninada? É uma música bem suave, bem lenta. Então, dá para você acompanhar. Vamos lá! Vamos começar? Isso assim, ó. Mais uma vez! Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz, as lindas boboletas Brancas, borboletas Brancas, borboletas brancas, são malagas e francas Pró- DOT as brancas Brancas, pol- boletas, as luz gostam muito da luz As cabrinhas são tão brinquinhas Brancas, arras, encolhidas, são MUITO da luz São alegres e francas Boboletas azuis gostam muito da luz As amarelinhas são tão bonitinhas E as pretas, então, olha a escuridão Eu adorei aprender a poesia do Vinícius de Moraes E adorei aprender também a cantar a melodia, não é? Da poesia. Não é muito divertido isso, meninada? A gente descobrir que uma poesia pode ser declamada e também pode ser cantada. Ai, que divertido! Mas você sabe, Próxim, que antes de a gente se despedir eu fiquei com muita vontade de cantar uma música que também fala de Boboleta Que é uma borboletinha, sabe? Que ela é muito conhecida Ela mora na casinha Você sabe que a meninada gosta de cantar essa música? Ai, eu tenho certeza que a meninada gosta E elas já sabem cantar Todo mundo vai cantar de casa Eu tenho certeza É essa? Vamos lá? Vamos lá! Quem começa? Como é que a gente começa? Vamos lá? Avisa aqui Um, dois, três Boboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Tchau, meninada Até a próxima Olá, meninada Vamos cantar a música Para a borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Hoje nós vamos aprender A fazer uma borboleta Vocês querem aprender A fazer uma borboleta? Isso mesmo A Proeliza hoje Escolheu Na nossa oficina Ensinar para vocês A fazer uma experiência E em seguida E em seguida A gente vai transformar Essa experiência Em uma borboleta Lembram da poesia Lembram da poesia Do Vinicius de Moraes Das borboletas azuis Amarelas e brancas Brincam na luz As belas borboletas Então A gente vai agora Precisar de que? Para fazer essas borboletas Vamos lá? A primeira coisa Que vocês vão separar São canetinhas coloridas Assim, ó Deixa eu pegar aqui as minhas Olha Eu peguei várias cores É importante que vocês Peguem várias cores Porque Quanto mais cores Tivermos Mais colorida A borboleta fica Tá jóia? Então vou colocar aqui Minhas canetinhas Vamos usar também Meninada Uma tesoura De preferência Sem ponta Mas atenção, hein? Atenção Que na hora de cortar Quem ainda não consegue Precisa pedir a ajuda De um adulto Tá combinado? Então não esqueçam Que vamos utilizar Uma tesoura Vamos precisar também De cola Cola branca Essa que cola papel Isso mesmo A gente vai usar Um pouquinho dela Vamos usar Pregadores de roupa Aqueles que tem No varal de casa Sabe? Ó Eu tenho aqui, ó Esses dois Mas pode ser Qualquer modelo Tá jóia? Então temos aqui Os pregadores de roupa E nós vamos precisar De um pouquinho de água Uma vasilhinha Com água assim, ó Como essa minha Muito bem Separei a água Separei o material E agora Vamos usar o quê? Pro Elisa Ah A experiência A gente vai transformar O nosso filtro de papel Esse que mamãe Papai Que a família Da gente usa Para Preparar o café É Isso mesmo Ele é assim, ó Tá vendo? Ele abre assim No meio E geralmente A gente põe o pó Do café aqui E põe a água quente E prepara o café Mas a gente vai usar Um que ainda não foi usado Tá bom? Precisa ser um filtro novo Tá jóia? Então vamos pegar Um filtro de papel E com tudo isso agora Em mãos A gente pode começar A nossa experiência O primeiro passo É a gente Desenhar nesse filtro Então vamos pegar As canetinhas coloridas E podemos fazer o desenho Que a gente quiser Tá, meninada? Quanto mais desenho tiver Mais colorido fica Ah, pro Elisa Desenha dos dois lados Não precisa Porque Como ele é um filtro Ele tem um papel Bem fininho Quando a gente desenhar De um lado A cor da canetinha Vai sair do outro lado Tá jóia? Então eu vou desenhar Aqui no meu Olha Já já eu mostro O meu desenho Para vocês Vou desenhar Aqui no meu Estou usando Uma canetinha Rosa Vou usar agora Uma laranja Olha Eu vou fazer Círculos Mas vocês podem Fazer o que vocês quiserem Círculos Ah, eu acho Que eu vou fazer Agora Um triângulo Vou mostrar Para vocês Como é que está Ficando Calma Já já eu mostro E deixa eu ver O que mais Ah, vou usar Um roxo Olha Adoro a cor roxa Ela vai deixar O nosso desenho Ainda mais bonito Hum Vou usar o preto Vou fazer Mais bolinhas Muitas bolinhas Podemos fazer Sabe o que? Podemos fazer As pirais Ó Isso 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 mesmo Podemos fazer Uma nuvenzinha Vou usar agora O azul claro Nuvenzinha Nossa Meu papel Está ficando Bem colorido Viu menina E o de vocês Está ficando Coloridíssimo E quanto mais colorido Mais bonita Vai ficar A nossa borboleta Então É importante Que vocês Caprichem No desenho Tá bom? É muito importante Que vocês Caprichem Nesse desenho E quanto mais Desenhado Ficar Mais bonito Fica Então Vamos lá Já terminei Aqui meu desenho Vou mostrar Para vocês Como é que ficou Olha só Desenhei Todo meu filtro E agora A mágica Vai acontecer A gente vai Colocar esse filtro Dentro de uma Baselinha Com um pouquinho De água Um pouquinho Em menina E a gente vai Esperar Essa água Molhar o filtro À medida que Essa água Começar a molhar O filtro Ela vai subindo Vocês conseguem Ver daí? E ela vai Molhando o filtro Todo E à medida Que ela for Molhando o filtro As cores Vão se misturando Se misturando E a borboleta Que a gente Quer fazer Vai começar A aparecer As nossas Asas de borboletas Coloridas Não vai dar Tempo De a gente Esperar A água Toda subir Mas eu vou Mostrar para vocês Olha só Como já está Ficando Estão vendo Como já está Ficando? A água Ela vai Escorrendo E as cores Vão se misturando Olha só A mágica Acontecendo Que lindo Uau Só que agora Meninada Depois que a gente Molha Não dá para desenhar Com o papel Molhado Então eu vou Colocar esse aqui No cantinho Vou colocar ele Aqui para secar E a gente Vai precisar Usar um papel Já seco Então assim Que a experiência Ficar pronta Vocês vão Retirar Da água Colocar Para secar Tá joia? E quando esse papel Já estiver seco É hora da gente Ir para o segundo passo Olha o meu Esse aqui já está Sequinho Tá vendo? Olha como ele ficou lindo Olha Olha como as cores Vocês ficaram Uau Essa borboleta Vai ficar sensacional E agora É hora da gente Recortar Então vamos lá Primeiro passo É juntar Uma ponta Com a outra ponta Então nós vamos Dobrar ao meio Isso mesmo Dobrem o filtro Ao meio Passa a mãozinha Assim Um dedinho Bem firme Para firmar As pontinhas É muito importante Que essa pontinha Fique pertinho Dessa pontinha Que não sobre Nem um pedacinho Tá vendo? Estão vendo? Aqui embaixo Nós temos uma pontinha Que já está colada A gente não pode Recortar essa parte Tá certo? Então a Proelida Vai pegar a tesoura E nós vamos Começar a cortar A nossa borboleta Vamos lá? Então a gente vai Segurar a parte Que não pode cortar Tá? E toda a outra parte Nós vamos Recortar Tá bom? Agora Aqui em cima A gente pode Arredondar Isso Isso mesmo Meninada E aqui Eu estou Arredondando Estou cortando E tcharam Uma borboleta Vai se transformar Uau Uau Meninada Olha a minha borboleta Aqui E eu agora Vou Colocar O nosso Pregador De roupa Lembram do pregador? O pregador Ele vai Segurar A nossa borboleta 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 Boa borboleta Vamos cantar a música da borboletinha? Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote Pote Perna De pau Olho De vidro E nariz De pica-pau E meninada Eu espero que vocês tenham gostado Dessa oficina Eu adorei ensinar pra vocês A oficina da borboleta E espero também Que as de vocês fiquem Super coloridas E que vocês brinquem Muito 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 De voar E imaginar Essa borboleta Por aí Então Até a próxima Meninada Tchau